Se você fosse realizar as coisas que você pensa, talvez sua vida fosse muito melhor do que ela é hoje. Se você fosse um realizador, você fosse mais realizador do que pensador, você teria, lograria muito mais êxito do que você já logrou a sua vida inteira. Então as pessoas se enchem de um ego e esquecem de agir, porque estão com o seu ego tão cheio que para tomar as atitudes certas do realizar, elas se acomodam. Eu acho que a gente precisa se preocupar com isso. E enquanto se preocuparem, enquanto as pessoas assumirem os seus papéis de fato e desenvolverem suas responsabilidades, a gente vai ter muito êxito. A gente vai ter a quebra de paradigma, a gente vai ter a mudança. A gente vai ver a mudança acontecendo, a transformação sobre a realidade. Então assim, eu acho que nós temos alguns avanços. Nós não precisamos também andar como o resto do mundo anda, mas a gente pode superar inclusive o resto do mundo, desde que a gente tenha uma disciplina, que essa disciplina não seja doentia, que ela não precise fazer com que as pessoas desenvolvam problemas psicológicos, como a gente vê em alguns lugares do mundo também. Então assim, é equilíbrio. Equilíbrio vem com responsabilidade. É isso, eu acho que você vence a partir do momento que você tiver o conjunto de pessoas, os conhecidos stakeholders, as partes interessadas, as pessoas comprometidas com a constância de propósito, sabendo o que elas querem conquistar, com planejamento, com visão de futuro. A visão de futuro, ela vai trazer para a realidade prática o que eu quero realizar. Então eu tenho que saber que o todo é maior que a soma das partes. Como é isso? O que é o meu todo? É o meu prazo de quatro anos, cinco anos, o que eu quero ser, o que eu desejei ser. Mas o que é que eu faço hoje para realizar isso? Como é que eu comecei? Eu dei o primeiro passo e eu fiquei esperando alguém chegar e me doar cem mil reais para eu poder realizar meu sonho. Assim é fácil. Então eu ganhar um prêmio de loteria para poder realizar o que eu quero. Não, eu tenho que começar hoje. Então tem um desafio, tem um investimento pessoal nisso. Então as pessoas, elas têm que se comprometer. O jovem tem que se comprometer, ele tem que descobrir isso. E aí o caminho dessa descoberta, ele vai ser um pouco mais tardio para uns e um pouco mais rápido para outros. Vai depender, lógico, das experiências somadas de cada um. Mas nós, enquanto sociedade, nós podemos fazer com que isso chegue mais rápido. Enquanto academia, enquanto empresas. Nas empresas no Brasil, são muito distantes da academia. Então isso é um paradigma que a gente tem que romper. Drunk é muito claro, trabalhar duro. Você precisa de pessoas comprometidas. A gente estuda em qualidade, tem vários autores que falam também sobre isso, que é constância de propósito. A partir do momento que os professores, as pessoas que são da área, o conselho de administração, por exemplo, tomarem a responsabilidade que eles têm com a formação, com a... Acho que é um processo de tomada de consciência sobre a responsabilidade que cada um tem. E aí você vai conseguir mudar os sistemas a partir do momento em que as pessoas se sentirem responsáveis pela formação, pela capacitação, pela profissionalização das pessoas. Então se eu me sinto, eu sou professor e eu me sinto responsável pela formação, eu tenho que me preocupar com aquelas pessoas. Eu não tenho que só chegar ali, fazer meu trabalho e ir embora. Eu tenho que saber como é que a pessoa vai usar a informação que eu estou passando. Então existem inúmeras metodologias que conduzem as pessoas a práticas. Então como é que você aplica um conhecimento e faz com que a pessoa perceba ele na prática? A gente não precisa fugir do padrão da aula tradicional. Entendeu? Não é isso. As pessoas hoje querem fugir do padrão da aula tradicional porque acham aquilo chato. Não. Não é fugir do padrão tradicional, mas implementar esse padrão tradicional. Você pode inserir nesse padrão tradicional as metodologias, as tecnologias. As pessoas tendem a se viciar ao uso de algumas tecnologias que são, digamos, moda naquele momento e perdem a sensibilidade no aprender. No Brasil, a gente sente, a gente percebe que as pessoas ainda não estão com suas necessidades básicas atendidas. Inclusive pessoas de alto nível de formação profissional, nas empresas, etc. Então as pessoas buscam incessantemente atender suas necessidades. Eu digo que a gente precisa equilibrar as necessidades com a ambição. A ambição tem que ser responsável. Ela pode acontecer, mas ela tem que ser responsável. Ela não pode gerar dano. Então as pessoas hoje, a gente melhorou economicamente e a gente não está sabendo gerenciar isso. Então isso pode nos levar a um desequilíbrio no futuro. Então é preciso se preocupar, parar e pensar. O que é que as pessoas precisam praticar? As pessoas precisam praticar a cooperação. Então eu acho que o desafio é possível mudar a partir do compartilhamento de ideias. É isso aí. Obrigado.